Vamos resolver mais alguns sistemas de equações usando a eliminação. Mas nestes exemplos, não será uma eliminação feita num só passo. Vamos ter de rearranjar as equações de forma a prepará-las para a eliminação. Vamos então supor que temos uma equação 5x menos 10y igual a 15. E temos outra equação 3x menos 2y igual a 3. E disse que queria fazer isto usando a eliminação. Mais uma vez, poderíamos usar a substituição. Podíamos representar graficamente ambas as retas e descobrir onde elas se interceptam. Mas vamos usar a eliminação. A primeira coisa que podem dizer é que, com a eliminação, vamos subtrair o lado esquerdo de uma equação ao outro. Ou adicionar os dois. E depois vamos adicionar os dois lados direitos. E poderíamos fazer isso porque, essencialmente, seria adicionar o mesmo a ambos os lados da equação. Mas aqui não é óbvio que isso seja uma grande ajuda. Se adicionássemos estes dois lados esquerdos, obteríamos 8x menos 12y. Isso não iria eliminar nenhuma incógnita. E no lado direito, ficaríamos apenas com um número. E se subtraíssemos, isso também não iria eliminar nenhuma incógnita. Então, como é que a eliminação vai ajudar aqui? Bem, podemos multiplicar cada uma destas equações por algo, de alguma forma que talvez consigamos que alguns destes termos se cancelem. E, na realidade, poderiam escolher que termo querem cancelar. Vamos supor que queremos cancelar os termos em y. Então, vou reescrever este 5x menos 10y aqui. 5x menos 10y é igual a 15. E agora, consigo multiplicar esta equação a verde por algo, de forma a que este termo menos 2y se transforma em algo que vai cancelar com o menos 10y. Essencialmente, quero transformar este menos 2y em mais 10y, certo? Porque, se isto for mais 10y, vai cancelar quando adicionar os lados esquerdos das equações. Então, posso multiplicar esta equação por quê? Bom, se a multiplicar por menos 5, menos 5 vezes este menos 2, aqui será mais 10. Então, vamos fazer isso. Vamos multiplicar esta equação por 5, por menos 5. Então, vamos multiplicar o lado esquerdo por menos 5 e multiplicar o lado direito também por menos 5. E o que obtemos? Lembrem-se, não estamos a alterar de maneira nenhuma esta equação. Não estamos a alterar a informação da equação. Estamos a fazer o mesmo a ambos os lados. Então, o lado esquerdo da equação transforma-se em menos 5 vezes 3x é menos 15x. menos 5 vezes menos 2y é mais 10y, igual a 3 vezes menos 5, que é menos 15. E agora estamos prontos para fazer a nossa eliminação. Se adicionarmos isto ao lado esquerdo da equação, amarelo, e adicionarmos menos 15 ao lado direito da equação, amarelo, estamos a adicionar o mesmo a ambos os lados da equação, porque isto é igual a isto. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então, 5x menos 15x, temos aqui este pequeno sinal de menos, não o queremos perder. Isto é menos 10x. Os y cortam-se. Menos 10y mais 10y é 0y. Era esse o objetivo de multiplicar isto por menos 5. Será igual a 15 menos 15 é 0. Então, menos 10x é igual a 0. Dividimos ambos os lados por menos 10, por menos 10, e obtemos x igual a 0. E agora podemos substituir aqui atrás, em qualquer uma das equações, para descobrir o valor de y. Vamos substituir na equação de topo. Então, obtemos 5 vezes 0, menos 10y é igual a 15. Ou menos 10y é igual a 15. Deixem-me escrever isto. Menos 10y é igual a 15. Vamos dividir ambos os lados por menos 10. Ambos os lados por menos 10, e ficamos com y igual a 15 sobre menos 10, que é menos 3 meios. Então, se representássemos graficamente este sistema, o ponto de interseção seria o ponto 0 menos 3 meios. E podem verificar que isto também satisfaz esta equação. A equação original aqui era 3x menos 2y é igual a 3. 3 vezes 0, que é 0. Menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 3 meios dá... Isto é 0 e isto é mais 3. Certo? Estes cortam-se. Estes tornam-se positivos. Mais 3 é igual a 3. Então, isto, de facto, satisfaz ambas as equações. Vamos fazer outro destes. Onde temos de multiplicar, temos de trabalhar as equações, e depois podemos eliminar uma das variáveis. Vamos fazer mais um. Vamos supor que temos 5x, 5x, mais 7y, igual a 15. E temos 7, deixem-me fazer noutra cor, 7x menos 3y, igual a 5. Mais uma vez, se apenas adicionarmos ou subtrairmos os lados esquerdos, não vamos eliminar nenhuma variável. Elas não parecem, de forma nenhuma, terem o mesmo coeficiente ou terem coeficientes simétricos. Então, vamos escolher uma variável para eliminar. Vamos supor que, desta vez, queremos eliminar os x. Literalmente, poderiam escolher qualquer uma das variáveis. Não importa. Podem dizer, vamos começar por eliminar os y. Mas vou escolher eliminar os x primeiro. Portanto, o que preciso fazer é trabalhar uma ou as duas equações de forma a que elas tenham os mesmos coeficientes, ou que os seus coeficientes sejam simétricos um do outro. De modo a que, quando adicionar os lados esquerdos, eles se eliminem um ao outro. Agora, não há aqui nada óbvio. Posso multiplicar isto por uma fração, de forma a torná-lo igual a menos 5. Ou posso multiplicar isto por uma fração, de forma a torná-lo menos 7. Mas uma coisa mais divertida é tentar fazer com que ambos sejam o mesmo mínimo múltiplo comum. Poderia tornar ambos 35. E consigo fazer isso multiplicando um pelo outro. Então, posso multiplicar esta equação de cima por 7. Posso multiplicar esta equação de cima por 7. Escolho o 7 para isto se tornar 35. E posso multiplicar a equação de baixo por menos 5. Por menos 5. Por menos 5. Estou a fazer isto para que isto se transforme em menos 35. Lembrem-se, o meu objetivo é eliminar os x's. Então, se transformar isto em 35, e se transformar isto em menos 35, então vou ter tudo pronto. Posso adicionar os lados esquerdos e os lados direitos das equações. Então, nesta equação de cima, quando a multiplico por 7, ela transforma-se... Multiplicamos-la por 7, e ela transforma-se em 35x mais 49y. 49y igual a... Vamos ver. Isto é 70 mais 35. É igual a 105, certo? 35 e 70 dá 105. A equação de cima transforma-se nisto. Esta equação de baixo transforma-se em... Menos 5 vezes 7x é menos 35x. Menos 5 vezes menos 3y é igual a mais 15y. Os sinais de menos cancelam-se. E depois 5... Isto não é menos 5. Isto é vezes menos 5. 5 vezes menos 5 é igual a menos 25. Agora, podemos começar pela equação de cima e adicionar a mesma coisa a ambos os lados. Onde esta mesma coisa é menos 25. O que também é igual a esta expressão. Então, vamos adicionar os lados esquerdos e os lados direitos. Na realidade, estamos a adicionar o mesmo a ambos os lados da equação. Então, no lado esquerdo, os x cancelam-se. 35x menos 35x. Era esse o objetivo. Eles cancelam-se. E nos y obtemos... 49y mais 15y, que é 64y. 64y é igual a 105 menos 25, que é igual a 80. Vamos dividir ambos os lados por 64. Dividimos ambos os lados por 64. E obtemos... Y é igual a 80 sobre 64. E vamos ver... Se dividirmos o numerador e o denominador por 8, na realidade, talvez possamos usar o 16. 16 seria melhor. Mas vamos fazer 8 primeiro. Apenas porque sabemos a tabuada do 8. Então, isto transforma-se em 10 oitavos. E depois, podemos dividir isto por 2. E obtemos 5 quartos. Se dividíssemos logo por 16, teríamos obtido diretamente 5 quartos. Então, y é igual a 5 quartos. Agora, vamos descobrir o valor de x. Podemos substituir em qualquer uma destas equações, ou numa das equações originais. Vamos substituir na segunda das equações originais, onde tínhamos 7x menos 3y é igual a 5. Esta era a versão original da segunda equação, que depois transformámos nisto. Então, obtemos 7x menos 3 vezes y, vezes 5 quartos, igual a 5. Ou 7x menos 15 quartos, igual a 5. Vamos adicionar 15 quartos. Desculpem, não fiz isto bem. Isto seria 7x menos 3 vezes 4. Desculpem, estava bem. O que estou a fazer. 3 vezes 5 quartos é 15 quartos. É igual a 5. Vamos adicionar 15 quartos a ambos os lados. Então, mais 15 sobre 4. E mais 15 sobre 4. E o que obtemos? Do lado esquerdo, transforma-se em 7x. Estes cancelam-se. E isto será igual a 5, que é o mesmo que 20 quartos. 20 quartos mais 15 quartos. Obtemos que... Deixem-me puxar um pouco mais para baixo. 7x é igual a 35 quartos. Podemos multiplicar ambos os lados por 1 sétimo. Ou poderíamos dividir ambos os lados por 7. É a mesma coisa. Vamos multiplicar ambos os lados por 1 sétimo. É o mesmo que dividir por 7. Então, estes cancelam. Se ficamos com x igual a... Aqui, se dividirmos 35 por 7, obtemos 5. Se dividirmos 7 por 7, obtemos 1. Então, x também é igual a 5 quartos. Então, o ponto de intersecção disto aqui é... Tanto x como y serão igual a 5 quartos. Então, se representássemos graficamente este ponto de intersecção, seria 5 quartos, 5 quartos. E vamos verificar que isto satisfaz a equação de cima. Se fizermos 5 vezes 5 quartos, mais 7 vezes 5 quartos, o que obtemos? Isto deve ser igual a 15. Então, isto é igual a 25 quartos, mais... quanto é isto? Isto é mais 35, mais 35 quartos, que é igual a 60 quartos, o que é, efetivamente, igual a 15. Então, definitivamente, isto satisfaz a equação de cima. E poderiam verificar esta equação de baixo. Mas, na realidade, não é necessário, porque usámos a equação de baixo para descobrir que x é igual a 5 quartos. Ainda não, não é necessário, Para descobrir que x é igual a 5 quartos,